Maneiro, vou me inscrever no canal dele pra dar uma moral Tropa, até o Serau se inscreveu no canal e você ainda não é inscrito Vira inscrito do canal aí, rapaziada Deixa o like, tamo junto Sua batalha, seu Tu costuma na moral ou tu tem costume de assistir filme com a amiga? Viado, eu tenho costume de assistir filme com a amiga, viado Que às vezes não tem outros quartos pra amiga ficar E tem que ficar no mesmo quarto, entendeu, cuzão? Entendi Rapaz, se eu fosse solteiro, 22 anos de idade, texto lá em cima Texto lá em cima E eu não sei se eu ia assistir filme até o final não, viado É, né, viado Eu penso em mim aqui, pô, e já não consigo, entendeu? Já é difícil, já assistir o filme Ele já tá com 40, viado Caralho, Serau, aí desculachou, viado Desculachou, viado É, foda, é invejoso esse shape de mecânico Aí, escaralho no meu chico, tá escaralho no meu chico Ih, eu já cheguei fodendo ele aqui, menino Meu Deus, menino, o cara me matou ainda Tá calmo, você ainda deixa o gelo pro cara pra foder Aí é foda, o moroso me espancou, viado Caralho, 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 caralho Caralho, 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 caralho Tomei na cara pro meu mano, viado Viado, me fodi aqui Cadê ele, guarda? Volta, volta O cara me rebocou de trogon, viado Morreu, morreu de trogon, viado Morreu, mas nós já voltamos, já Acredita ou não? Mantém daqui, mantém daqui, família Pézinho, 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 daqui Tá fora, tá fora Tá comigo Caiu aí, caiu aí Cara, eu tava matando o seu herói Marcou alguém caindo Pézinho, pézinho com vocês Comi comigo, colado Menos 100 aqui Pega esse lado, gorila Tomou muito, gorila Costa, costa, costa Pito Matou, cerol Matou, matou Pézinho, gorila Deve tá em cima, piada Tô rodando aqui no labirinto, irmão Procurando Achou Achei, achei, na minha frente 3, 2, 1, morreu Deu dash aqui, viado Eu nem vi, viado Só passou e foi embora Que isso? Volta A sua transição Comigo Deitei Boa Ó, tinha uma habilidade Que eu nem sabia o que eu tinha ali Procurando É isso, velho Porra, essa daí Tá ligada Já vem com esse atributo Já, né, cuzão É, isso eu tenho razão Tá vendo, gorila Isso é um time Enquanto uns afundam Igual ele, tá ligado? Será o porra Meteu 40 anos no cria Que tá inteiraço Que isso? Uns levanta, né, viado? Mas é um elogio, porra Se ele tá 40 inteira Não era um elogio, não? Não, mas faltou a parte inteira Não, né, viado? Você só falou que o cara Tinha 40, viado É foda E no Bru, vai rolar aquele bagulho Lá no outro dia Que eu te falei Eu nem vi se tu respondeu Ah, mano Comigo aqui, mano Comigo aqui, time Tô esperando vocês Tô ligado Tô ligado Tô consigo recuperar Mas na segunda Ah, peguei a visão Peguei a visão Não, time Vocês estão aí na onde Timitiraçado Jale-me, Jale-me Nice Ué, na caça, cara Aos três na caça aqui O que é isso? Menos 100, menos 130 Menos 130 Ó, tá foda Vou descer Matei, matei Eu acho que tem mais, Dak Não é só um não É, são dois, são dois Matou um ou dois Tô encostando Mano, parece que tem gente Atirando lá de cima, Serol Na pedra Foi mesmo, foi da pedra que eu tomei Aqui, tá comigo, aqui Tá comigo, aqui Carro, carro, carro É, carro é nosso, não? Sou eu, sou eu Aí na frente, Serol Já dei incêndio, incêndio Nele Morreu, morreu, morreu 3, 2, 1 Morreu não Boa Peguei, grupo Boa Mordi, mordi Ó, tem o squad de caça do God Tem o squad subindo Aqui comigo, aqui comigo Telhadão, telhadão, telhadão Telhadão também Telhadão também tem Já derrubei Beleza Me lembro de colocar o... Carro, Serol Vem carro, Serol Cadê os caras? Tá na onde? Na casa do tiro, ele é? Aí na frente É, na casa do tiro, ele é aí Trocando tiro Vai, gorilada Bora pegar um Pegar bolado Tá vendo, Serol, ele? Não Tá em cima, esse miserável Aí Dois capa Boa Tem gente, vai na casa, vai na casa Tem outro dentro da casa, né? Sobe bolada, esse Sobe bolada Tá pézinho, Serol, tá pézinho Pode subir Pézinho, velho, um, cosão Vai, pulou, pulou, pulou Pulou, 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 pulou O cara é em cima Muita gente lá em cima, viado Muita gente lá em cima, viado Vamos matar de cima, vamos matar de cima É, tão trocando, tão trocando esse símbolo Esquerda, esquerda, esquerda no muro, cara Deu bem, deu bem, deu bem Eu vou em cima Tem mais, tem mais contigo, Dado Colado Fechou Vou chambrulhar, vou chambrulhar o do muro, time Tá trancado aqui? Deitei outro Tá aí, Serol, desfunga, cara 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 Ué, ué, ué Tu quer dar peito? Tu quer dar peito? Porra, o maninho, viado Serol, cara Não tiro o cara, velho Olha, Serol, tá foda, velho Cai, desfunga, pra direita Boa Vamos, Serol, vamos Eu vou jogar o cara lá no peito dele, Serol Vou jogar o cara no peito dele É, cara, estranho Esse cara tá atirando em nós Viado, é um time inteiro, mano O cara jogou pro buraco aí na direita Tá passando, pulando maluco aí, velho Deu bem? Gorila, mais um Deitina o outro, irmão Ai, agora tu pegou, agora tu pegou, Serol Mas olha como que eu pego, olha aí Matei, matei Deixa eu ver Não, pô, mas ele tava derrida do mesmo jeito, pô Isso aí não é parâmetro, Serol Não é parâmetro É, certo, não É, esse mesmo tá bem Cadê nosso carro, cadê nosso carro Vamos nele, vamos nele Mano, tem que comprar uma caça, viado Tem que comprar uma caça, troca Fracassinha pra não ficar ruim, velho Eu acho que vai ter gente dentro de pick O colete tá aqui, tá em falta Olha o drop aí, Guilho Vou pegar minha alpzinha Vou comprar uma caça e um colete É, cara, não tinha um dos mobile, cara Não tinha um dos mobile, troca Vamos lá matar Guilho Vamos lá matar ele, vai pegar o drop não? Vamos pegar o drop, vamos pegar o drop Porque o drop é rapidinho aqui, viadinho É só juntar o chubato aqui e carregar rápido, olha Cara, dá pra bugar uma caixa aqui, ó Tô com dois mil e cem moeda Vou bugar aqui pra ver se tem alguma coisa, Falei Deixei novamente a moeda aqui Mano, tô descendo aí, tropa Falta muito? Falta muito? Oh, 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 não Nosso time agora só ruxa junto, meu bruxo É mesmo, viado? Só o nisso, bruxo Quatro dias em seguida ganhando todos Bora, vai continuar ganhando Bora É, mas tem que ir Aqui é uma positivinha Ah, ele foi embora, ele foi embora, viado Se morrer a gente pode salvar ele não, viado Olha e mira aqui o ruxo de bosta, desgraçado do caralho Olha, não tem ruxo de bosta não Eu mostrei, eu mostrei Vem, trapa Viado, tem que tomar cuidado pros caras Anotar a formação asa delta aqui, viado Mas eu acho que por enquanto é só um mesmo É, por que que eu não consigo carregar nada, viado? Já me atirou um lá no gelo verde Caralho, é uma tropa lá embaixo Um tiro, um tiro, duzentos de dano, viado Um do gelo Duzentos de dano Vambora, vambora, pega aí Ah, tinha que comprar bala Eu não posso falar com vocês não Que a caça tá aí em cima Arranquei colete e capa, viado Da direita Tem um correndo lá embaixo já, hein Ah, beleza O cara tá de lança, mano Será? Tua esquerda, tua esquerda Mano, rushou o da, que viado Tem que descer, será Gorila, mata esse cara, viado É, o Benchison, o Benchison, o Benchison aqui O cara matou de dano Matar ele, Gorila Eu deixo você Um tiro, Gorila Um tiro, pulei nele Matei Eu tô no oito desse cara Tem um squad aqui, Nubro Outro squad comigo Faça L Já tá contando um pé, Gorila Colou no gelo, colou no gelo na tua frente Um tiro, Gorila Não, um tiro, um tiro, duzentos de dano, irmão Vou nele, vou nele Um tiro esse cara, Gorila Pega bolate, irmão Deu 10 Carga extra, CR7 Pula, pula, Gorila Pula ali Ok, ele tá com isso Dano, fiado Puxa O cara tava no CR7 Irmão, carga extra É a pior arma do jogo Não mata mais, Gorila Não mata mais, não E aí, Serói, limpou os caras aí em cima? Matei lá e vim salvar o Dak Voltei na cidade rapidinho O Dak voltou Nem fudendo, viado Voltei um drone aqui Pra identificar os copiloto Se bem que o gás é lá pra todo lado Não vai ter ninguém aqui não Vamos juntar, vamos juntar Tamo separadão, viado Caralho, ele tá de esquina, Nubro, olha Segura aí É no céu, é no céu, Nubro É no céu, Nubro Voltei, amigos Muita trocação aqui, viado Tem dois já subindo comigo aqui, rapaziada Já virei Mano, vai ajudar Caralho, o ousado me amassou Deu B, deu B Como é que esse cara não morreu, viado Mano, eu morri, tropa Morri, mas eu voltei, viado Tava vendo o gol do Corinthians, viado Vai tomar no cu, viado Tem cara na tua direita Mentira, irmão Mano, pior que tem uns carinha aqui Tomara que o cara não me veja Sobe, sobe o morro, viado O bagulho tá doido Então, é 35 mil O cara é comigo, viado Deu B, outro Joga em cima, joga em cima Tem que salvar o guri Bora, bora Bora Deve ter gente aí na frente Na cidade, acredito eu Viado, você tem alguma coisa de voar Não, pior que não Não, pior que eu não tenho Pega ele, pega ele, draquinho Bora, bora, bora Tem dois, tem dois Pega o peixe, não, Bruno Deixa o peixe morrer não, viado Puta, tem três, viado Tá, miadão, tá, miadão Eu reboquei ele, daqui Desceu do céu ainda Mais um, mais um, mais um Último Molezinho, aí saiu, tá, miado Tá, miado Tá, miado Pega ele, daqui Manga, manga, manga Boa, me pega, me pega agora Fez a boa Viado, agora tu tem que tirar a salvação Eu vou cair Valeu Boa Ai, 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 ai Pudei o desaduladorzinho Trouxe o peixe aqui, hein, cara Vambora, o homem tá voltante Bora, daqui, bora, daqui Mano, o Spade me roxando, Bruno Ele tem um ainda, mano Não, vou salvar o Nobru, relaxa Pode, 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 eu tô indo pro portal Voltei, voltei pro lado Ele usou o portal Ele usou o portal Ele usou o portal Vem comigo, nobru Cai aqui em cima O moleque vai descer aqui Eu não amarei todo mundo Eu bloqueei um Viado, o Nobru saiu do PC Foi lá pra dentro do gás, em time Nobru, morreu Nossa, eu salvei Ele foi lá pra dentro do gás, viado Ele saiu do PC, o miserável Bora, daqui, bora, daqui Bora Sai do gás Sai do gás Sai do gás, viado Matei dois aqui em Factory Matei dois em Factory aqui, Serão Tem um na loja Um na loja aqui, dentro de Factory, time Tô chegando, tô chegando Cinco minutos, cinco minutos eu chego Tem dois, tem dois Pauta quebrando firme, Serão Pega aqui, pega aqui, Serão Vou pegar, vou pegar, vou pegar aqui 31 Vai tombar, vai tombar Tombou agora, tombou, tombou Tombou Voltei, Timão, saí dentro do gás, velho Um tiro aí, Serão Tem um, mas tem um, minha Tem um, tem um, tem um Derrubei um Daqui, vai vir Caralho, matei ele, hein Segura, você vai voltar Caralho Gúlio, tem que pegar esse cara aqui E aí, Gúlio O que que tá acontecendo ali dentro, Gúlio? Caralho, erado Dois aqui no gelo, Serão Cai espancando e morri Mas tá tudo meado, Serão Tá tudo meado aí, boa E tem um lá em cima, Serão Boa É daqui não é bizu não, velho Aí, tombou essa patada Apareceu pulando, já rebocando Viada, o moleque veio finalizando o meu horde, mano Nas costas Caralho, viada É muito cara dentro dessa porra aí, gado É, né? Muito Tá todo mundo ali, o jogo vai acabar ali naquela lojinha ali Tá com você, mano, dá pra pegar eles na boa Rapaziada, mano, tamo junto que tá brotando a live aí, ó Deixa o likezão pro YouTube ver que vocês estão gostando da live, fechou? Tamo jogando Campsico no Bruxel, é a gorila Tranquilo Tá vendo o bagulho do jogo Vai fazer a boa ainda Amoroso, querendo voltar, viada Voltar pra casa do caralho, amoroso A gente tá viva ainda, viada Tá viva, eles que estavam lá na loja, eu acho, Serão Eles que estavam na loja, tudo trancado, viada Pode ser, pode ser mesmo Segurar uma colocaçãozinha pra nós aqui, filho Mas se pegar um quarto lugar aí, tá bom, viada Não é porque tem 12 vivos, mas aí quando morre, Serão, top 7 Top 7, 8, hein, não faz um ponto, viada Que desespero Tem um cara que veio ali pela esquerda agora Bora no brusada Humilha eles no brusada É o Buia, é o Buia, porra Ele vai trazer, Serão, o Buia Já fica na negativa, só o Linho O Linho de Coruja Caralho, esse vídeo é o contrário Calma, gorila, calma que isso aqui Isso aqui não é brincadeira pra tu não, gorila Ai Ai, fodeu Vixi Vamos escutar esse cara Mais alerta dela mesmo O time do Joker tá ficando vivo, mané Os caras tá com estratégia É, e tá com uma skillzinha, Serão Ó, 7, 11, 1 Caralho Será que esses caras são umas lendas? Será, Senhor? Ah, tem Maria, doido Olha, toma a lenda Só na cabeça Só cabeça, só crânio Tiro no crânio Mas o X-Mindor Mobile tá vivo ainda também Essa aqui vai ficar pegada Mas a primeirinha a gente sempre dá aquela Segunda, né A gente vai pegar bolado eles Então, a primeirinha sempre vem no kill Joguei no 0-4 da porra Eu quase morri pra te salvar no guys, Nubro Que isso? Foi mal, Cusão Caramba, aí tá isso Mano, deixa eu ver Ah, não dá pra ver quantas kills o cara fez, né Já volta logo essa miséria Já volta A gente matou bem? Ah, matamos bem, porra 12 e 10, 9, 4 42 kills 92 kills, na verdade, gorila E sair no final da terceira queda No final da terceira vai dar Ah, vai voltar Vou tirar não, Cusão Vou tirar não Tá fodido, gorila Nossa Mas será que dá engajamento não, Nubro? Então é isso que eu tava pensando Você é louco, gorila? A gente costuma cair aqui, mas não, Nubro Eu pulei porque tu pulou Mas a gente quer mais aqui não Porque a gente valoriza a vida agora Porque se morrer a gente volta pro lobby É mal tristeza E quando morre aqui, tá ligado? Quando morre aqui a gente não consegue estabelecer Cheguei agora Sou um garoto novo Cai separado, os caras derrubam um E o outro derruba a gente, tá ligado? Vamos cair juntão Você vai fazer aquele plinco, patroco? Quem tá casa branca aqui? Quem é o número 2? Casa branca comigo Ih, bugou Me trancou, me trancou o cara aqui Aqui aonde? Na casa branca Casa amarela Dois aí dentro, Dak Dois? É louco, tá daqui Pô, tem cara que o homem? Ele deu um 8-1-1 Mano, eu odeio esse novo grupo Vamos cair no grupo Vamos cair no grupo Comigo, mano Bora pular nele Rebota, rebota Bora pular nele Deitei Foi, Guilherme O time do mobile Deitei um e morri pro outro Serol, terceiro andar aqui, irmão Marcado Mas vai subir nessa Esse aqui tá Tem dois aí em cima aí, Nubro Tem dois aí em cima Casa amarela, Nubro Vai pra aí não, vai pra aí não Joga aqui, não Joga aqui mesmo Não tiro comigo, piado Tá lá tocando tiro, Serol Tá lá tocando tiro doido Joguei, virei pra aí, Serol Vira, vira, vira Vai estar lá, vai estar lá Serol, virei pra aí, Serol Me ajuda Tentando no sal aqui, viado Nesse abertão Tentando te ajudar Jodeu, mano Tem cara aqui embaixo também Vou morrer aqui, sou o próximo Eles vão ruxar doido atrás de mim agora Cê é louco, Serol Vou te ajudar aí, cara Calma aí Casa amarelo Casa amarelo Caralho, muito peito lá A mira não subiu, Serol Eu só pedi SKS SKS aqui tá pro cante Já vou subir a 6 aqui do ponto vermelho Daqui, pezinho, Daqui Aham, tá aqui Opa, tudo bem? Ué O cara tá aqui fora, Nuno Por que que cê jogou por aí, Dakal? É porque eu achei que esse cara tava dentro da casa Pô, esse cara tá fora Tá aqui, tá aqui um drone aí, família Tá aqui um drone aí Ó, no Bruto é lá também, fudeu Ó, e todo mundo morreu e voltou, viado Todo mundo morreu e voltou Se morrer, acabou Sim Não, não, Serol morreu não Oi Para a falco, tio, Gurel Deu na casinha aqui, ó Eu tô com 1.14 e 1, Serol Pra dar muito peito forte Ó, ó, o drone, ó o drone Não agarrou a porra da mira Nesse boteco desgraçado, viado Que ódio, viado Caralho, 3 peitos de novo De 30 nele, Serol Não caiu, viado Mano, eu juro Ele é zapo, eu atirei no ódio Pedrão tem um cara Pedrão tem um cara Não sei se desceu, Serol Ah, tem cara na casa amarela Igual um idiota, viado Fala 1 Vou tentar matar ele aqui Ai, meu Jesus Ih, viado Fudeu aqui, ô Nuno vai morrer também, viado Não era pra ter caído aqui, não Joguei pra tudo Tá em cima do telhado, Serol Ah, mano Serol, dei menos 80 nele Menos 80, mano 80, certeza? Aham Dei mais 100 de dano nele 100 de dano Ralei de moto, filho Senão vai morrer geral Oh, oh, oh As coisas estão invisíveis pra mim Matar pomba esse cara, tá? Olha ela aí, Serol Sua amiga Peguei Aqui é o full dele todo Ela mesmo Hot sense Olha, bro O coração tá muito Muito rápido, velho Muito rápido, tá bufado Vale a pena, coração mesmo? Vale, 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 vale Tá bufadão, cara Tá enxergando rapidão O cara tá de escudo ainda É, cara É, cara É, cara Viado, como é que não acaba nunca Vê o do desgraçado, viado? Tá, não tá É paraquedas, eu acho É paraquedas, né? Paraquedas, marcou Marcou pra trás No drone Mas não dá nem tempo De coisa Olha como que a gente é rápido Caralho, viado Que isso É porque a cada membro Do seu time morto Aumenta em 20% A velocidade que isso aí cresce Ô, gorila Para de inventar regra, viado Ué, é papo reto, pô Será, olhou pra gente A atualização ontem, menino Eu vi, eu vi, eu vi Aí como tá os três mortos Aumenta em 60% aí, ó Então o hype O hype todo mundo E fica salvando o coração, gorila É, mas é perigoso Que pode vir alguém E te pegar aí De jeito Boa Ah, filho Eu sou um anjo da guarda, cuzão Trouxe todo mundo Apareceu aqui, ó Anjo da guarda Mano, qual a chance? O barracão aqui também é de gelo Pra estourar a tropa ou não? Caralho, mano Que cara lixo, viado Ele tá botando De dizer não para nada Eu já tava vindo aqui doido, viado Viado, eu vou falar Esse barracão tá o hype No ranqueado Você pega um carro, bate O bagulho já abre na hora Só vim de carro? Aham Não precisa nem atirar, sei lá Só vim de carro Encostou o carro Já abre o barracão Vambora Tô fortezinho já, mané Tô pronto pra morrer de novo Não é que eu só tenho Uma carapina e um sonho Pegar uma arma de rujo aqui Que eu tô sem, senhor É É, eu tô forte não Mas também não tô fraco não, tá ligado? A gente vai pegar esses caras aqui Bombeiro aqui agora, Dak Um squadzinho é nosso Vai jogar Lamber aí, vocês? Tô lotindo aqui as casinhas do lado Vamos lá de carro, Nubro Bora, 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 irmão Carro, gorila É moto, gorila? Peguei, afoguei, afoguei, afoguei ele Afoguei, afoguei, afoguei Era só um cara, só Eu pensei que era nosso time, moleque Eu nem olhei Poxa, eu olhei o mapa Fui ver, não era não Vambora, que a gente já tá Com um lotezinho Razoavelmente razoavelmente Vamos tentar trocar o carro Carro na minha frente Pegou o carro na minha frente aqui O que é isso, grita? Ele tá do outro lado lá Calma aí Tá comigo, tá do outro lado? Aham Nossa frente, Nubro Nossa frente, Nubro Nossa frente Tô vendo, irmão Dropa, 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 dropa Meu Deus Mano Já tomando 30k, viado Outro comigo, outro comigo Não, fudeu, fudeu Mano Mano Vocês aí em Lumber Tem que fazer a boa, hein, tropa Já dropei Será, dropei do carro Já tomando 30, viado É, daí eu me fudi Não tinha nem o que fazer Não, mas você não falou Que mais um? Acho que tinha Eu vi passando um tiro Mas eu não sei Tu quer tiro de carapina, eu acho Deixa pro 90? Nem eu usar Um tiro no cara, viado Porra, eu tô sem kit Tomara que enchar a perna essa porra Vai encher, vai encher Relaxa Tem o cara aqui de volta Agora Chegou o cara aqui Tira o lesa, viado Reboca ele, reboca ele Faz o couve, Dark Faz o couve aqui nessa porra Ele tá por dentro Relaxa, irmão Acho que ele foi loja Esse inseto miserável Cara, esse aqui A gente tá passando Esse não é bom cair em braço Tô vendo ele não via Ô, Serol Bagulho, é nóis O pão drop desse aqui, fi Não tem como não ficar esse Dois caras pra derrubar É muito louco Vem aqui, não, bro Quando tu falou Eu já tava vindo pro lado de cá Tá ligado? Vou tentar pegar um sincero aqui Com esses caras, viado Só não dá mole Vou comprar um butantan aqui, mano Que eu tô enquisado Vou pegar esse também, Serol É um só? É Se eu jogar o mínimo aqui Eu faço a boa Minimum wave O mínimo Só preciso do mínimo Aqui de mim Tô em vocês Colante Mano, será que Meu Deus do céu Isso aqui é perigoso entrar Cadê? Vamos juntar onde? Clock? Vem aqui em mim Tá em cima desse momento 50 nele Tá pegando o amigo dele Dentro de bocão Bairro de 12 Que não precisava Vou deixar a armada Aqui já Desgastei Tá desgastado Ficar correndo pra lá e pra cá, viado Aham Vai pra lá e pra cá infinito, viado Ah, derrumei um coletinho Muito bem, gente, de central O Dak Dá pra pegar, pô Dá pra pegar Não Não, vamos avançar logo Pô, sai desse gajo Pegar ponte ou vai nadar? Nadar, acho que é perigoso ainda, não? É não, porque é curtinho Trajetinho curtinho Tô jogando pra vocês aí, vendo É, tem que juntar Tem que juntar aí Ó, quem tem base de 12? Eu tenho Não Minha 12 tá só Só uma carcaça É isso, pô Fizemos a travessia Que acabou o jogo O cara comigo aqui, tropa Cara, em cima será Ó, em cima Me deu pipoco Me deu pipoco Me machucou Mano, matei Matei um do time dos caras aqui, tropa Na minha frente Dois capas, Serol Caralho, tá 10 de vida ele, moleque Ah, tem dois Tem mais dois aí Tem mais dois Eu tô sem kit, viado Tô zero kit Contigo, Dak Tem dois contigo Pudeu Relaxa, relaxa Calma, viado Pudeu ou não, viado Tem dois, tem dois aí Para no mira aí 151, 151 Deitei outro, deitei outro 151 em cima da casa Deitei um aí, tropa Subi Ah, bota a cara Deu beu, deu beu Tem três caras aqui, viado Ou dois ou três Eu derrubei um, viado Tem todo mundo aí, viado Caralho, me fudi subindo ali, viado Nem sobe, Dak Sobe não, viado Que é baú, baú, viado É duas no peito Ele vai tombar Deixa eu ver se eu consigo comprar contato Será algo Caralho, me fudi, viado Não dá mais, mano É mil agora Tinha que era um só em cima da casa, mané Já mira recuando Já tem em cima marcando a gente Já tem em cima marcando a gente Ah, tinha um dos moleques Tinha um dos moleques Matei um de cima Caralho Tira para ir balar de 12 aqui, Dak Estou tomando os caras Não tem um gelo, véi Merda Cadê? O cara está descendo de cima, mano Marca os caras O cara está rushando aqui, viado 151 O de cima ou da esquerda, ônibus? Não, a de esquerda O cara está aqui na minha frente, viado Caralho Viado, o cara está onde tira o troco Esses caras da... Desse não vai focar na empate Caralho, viado Vai, não, né, já Estou marcando já Tem um carro preto aí do lado de vocês, viado Caralho Não, mas eu vou morrer, cê-lo Merda Meu Deus, mano Mano, arrumei o lançador, hein, tropa Boa, boa e bora, véi Porque esse cara está focando nessa Serau, se não tiver um super kit aqui É a roleta do kit aqui, viado Serau, morri Deu um tapa aqui, gorila Morreu, viado Morri Gorila, cheio na minha frente, morreu O gorila vai morrer, véi Vem esse carro e rala, não, bro Carreiro, na direita, viado Mano, vou na sola mesmo, Serau Caralho Garbandido, moleque Viado, namorou Esse time do Andrade É de time de Buteco, viado Caralho Viado, você tá marcando um gás, viado Pra quê? Tramou no rock, viado No bruduzunzão Que isso, viado Eita, fudeu, aí fudeu Deixar o pau quebrado Toma Eita, porra Caralho Caralho Eu vou ali pegar minha janta, Serau Vai lá, vai lá Jante, jante, queridão Jante Boa Boa Tirolês, vamos embora Tirou a letra, tirou a letra. Ixi, aí, cara, o bracinho amoleceu pra caralho. Olha o Andrade, olha quem te matou. Não, o Andrade matou num gás, viado. Já sozinho, desgraçado ainda, já sozinho. Que isso, Andrade, que isso. É barato, velho, é 12 reais, eu acho. Eu comprei seis caixas, é 25. 25, 25 reais, porra. Vai fazer uma diferença, tá ligado? Aí, moleque. Andrade. Calma. Eu tava falando, mutei a porra toda. Pegou, boa, será. Olha o meu nome, não, Gurira. Achei uma arma. Pés em, Gorila. Na minha frente. Bora, filho, avança. Todos e o troco. Ai, que isso, cara. Olha aqui, aqui. Outra aqui embaixo, tá? Não tiro, não tiro. Ui. Esse cara tá bugando um mira, viado. Duas kills assim, viado. Você falou aqui, aqui. Eu atiro, viado. Ah, mas eu passo o carro, né, cuzão? Tá vendo? Ah, pô. Mas eu falo aqui, viado. Ô, Gurira, ele tá com a sua parafau, viado. Pode pegar lá, tem duas kills. Tem uma parafau ali, viado. Viado, é sério. O fuzil aqui tá alinhado. E calma, o cara aqui embaixo, desce aí. Ih, porradeiro louco. Me fudi, me fudi. Aqui, acabou. Cai no telhado, Serol. Telhado é boa? Pode cair, pode cair. Passei do telhado, velho. Ah, mano. Peguei, gurira. Peguei. Aí, pegando. Tem duas maus. Ele tem um, ele tem um, cara. Ah, miséria. Vou voltar com ódio de você. Obrigado. De nada. Foi a paçoca. Entra no site da Grof e escreve paçoca. Pede compra de amendoim. Olha, Serol morreu. O cara quer... Meu bem, meu bem. Qual marca que é? É, no site da Grof. Os AD me mandam aí toda hora no chat pra vocês. A de morango, tu gosta, Gurira? Muito não. Também não. Não curti não. Mas a de amendoim fica. Caralho, espiga. Igual arrombado, Serol. Ele foi desgraçado. Embaixo e em cima, irmão. Voa, voa agora aí. Caralho, um tiro, viado. Um caiu aqui. Nossa, cara que é o de queda, viado. O cara voou aqui, mano. Preciso de gelo pra jogar esse jogo. Vai atrás dele, viado. Foi mesmo? Sou louco. Aí, Serol. O cara jogou no solo, aí, Serol. Solo, caralho. Tu tava do meu lado até agora, eu sou arrombado. Olha lá. Acabei de comer. Caiu um cara agora aí, Serol. Tá. Já foi? Ou não? Foi. Mano, espalho inteiro, velho. Eu mamei pra caralho. Você é louco? Não, não. Morri, mas eu volto. Mano, eu nasci em poste noc, viado. Mano, o Mc10 tá muito fofo. Pega, pega, daqui. Pega, daqui. Pega, bota, daqui. Pegou. Ó. Mano, tu caiu com a Tullochia, daqui. É um squad inteiro, viado. É, eu fui te aboado. Não. Se eu quiser, Serol, tu viu? Eu vi, mano. Vem aqui neles, Serol. Vou te salvar, cara. Morri, mano. Vem neles, Serol. Acabou mentira que acabou a paçoca, viado. Mentira. Acabou muito a paçoca. Tô caindo o time do outro moleque ainda, viado. Nossa. Cara comigo. Não vem pra cá, não, Serol. Acabou a paçoca, Serol. Viado, acabou, viado. Eu acho que o Shai tá falando que acabou a paçoca, viado. Aí, ó. Compreta o Shai. Viado, eu falo, mano. Tem que ser a paçoca. Voei, voei, time. Voei, meti o pé. Mas a gente vai vir atrás de mim, maluco. Eu vou olhar pra ver se acabou. Tô caindo em outro squad. Acabou, velho. Jogamos a salvar nem mais. Que isso, meu? Isso é muito ruchador, velho. Tá pra dominar no meio. Tá, Serol. Não! Porra! Cara, eu paro de seguir, viado. Tá no ar, Dark. Ainda? Bom ritmo. O que eu tinha nem o que fazer? O que eu tinha nem o que fazer? Ele tava bem lá posicionado. Eu me fudi. Ele arrebentou o peito do meu bonequinho. Segurando com essa missão desgraçada. Vou fazer plinco de capital aqui, velho. Deixa eu ver se acabaram com a paçoca, meu irmão. Eu não acredito, não, que a gente zerou a paçoca do site em um minuto. O Dark, tem um cara que a gente sola. Ah, mano, tem time aqui, Dark. Fudeu. Ah, eu vou tentar fazer os plinco aqui do mesmo jeito. Mas tem time aqui, mano. Mec. Ainda tem, porra. Peraí, meteu o caô pra tu, Serop. Ih, acabou não, viado. Acabou. Caralho, Serop. Você pode falar já que você acabou com a paçoca do site, viado. Acabou, viado. Nunca passava no site, viado. Já que acabou mesmo a porra da paçoca, viado. Caralho. Caralho, ainda bem que eu comprei a minha IC, viado. Eu fico muito puto. Tu esgotou o site, viado. Tem que tirar print, caralho. Isso aí é fato histórico, porra. O homem tá trazendo nome pra plataforma, caralho. Zerando a paçoca. Caralho, viado. Vai vir essa paçoca que é sabor serol, viado. Pra vocês comerem. Porra, tinha que ser, mano. Tinha que ser, mano. Caralho, viado. Eu comprei 10 caixas, o Gorilla 8. Nossa, porra. Mas, mano, mas... É porque o... Não, e teve uma galerinha aqui falando que ia comprar, Serói. A tropinha deve ter comprado mesmo. Zerou o bagulho. Deve ter comprado muito, viado. Porque viado é boa mesmo essa porra dessa paçoca. Porque ele é zero. Não, é boa. É muito boa. É de way. Porra, pra botar no açaizinho, é a melhor coisa do mundo. Então, tipo, tá na dieta, né, Serói. Tu quer fazer um açaí, mas não quer escaralhar. Compra um açaí puro e taca a paçoquinha. Porra, fica muito bom. Muito bom. É. Eu até escondo, velho. Quando eu compro pouco, quando eu dou com pouco, eu escondo isso. Senão o pessoal come igual o Jean, tá? Eu lembro, eu tô brigando com o Jean aí. O Jean encatando, botando no bolso. Jean é nosso monstro. Jean leva pra viagem, tropa. Ele vai lá no estúdio e leva pra viagem. Passa no bolso. Cara, margem nova. Vamos mudar logo de casa, velho. Esse arco de salário não tá aguentando esse calor de São Paulo, não. Hoje bateu 35 graus, eu acho, aqui. Tá um calor da porra, com o ar ligado no 18. Caralho. Pô, mas esse teu ar aí também tá judiadinho, bichinho, velho. Tá na hora de trocar, cara. Pelo que eu comprei ele, ele é novo. Como, tu trocou? Tu trocou já? Ô, família, vamos afundar aqui, mano. Bora, bora. Ó, animo. No drop? Ó, tem um cara no gelo ali no negativo, ó. Tá vendo? Então, é o cara que tá atirando no... Aqui nós vai upar em um, dois, viado. A gente gloca ele até a alma também. Um, dois, nós upa tudo aqui, ó. Vai morrer todo mundo aqui, viado. O Dak segurou lá. É o time do Robo, aí, meu. É o time do Robo. É o time do Robo, aí, meu. Aí é foda. Aí tem dois, tem um, mano. É só dois ali. Viado, aí não vai carregar rápido, não, viado. Um já meteu o pé ali, já, viado. Deixa eu pegar uma arma ali pra esses caras virem, é, pô. Porra, eu tô aqui só pra ajudar a encher, né? Eu tô aqui só pra ajudar a encher essa porra. Aí, já tá flanqueando aí, já, viado. Tá flanqueando já. Mano, vai rajar gelo e tudo aqui. Vai ser F, hein, viado. Ah, aqui vai morrer. Vão morrer todo mundo, nós, aí. Viado, é 10 pra casa de madeira, hein? O porra é 10 pra casa de madeira. Tô sem arma, viado. Pegaram a porra toda aí, velho. Caril, eu peguei a alba e tomei um porradão na cabeça. Amo nilz. Boa, Nubu, caralho. Tem mais um. Triple kill. Foda-se, eu boto pra chorar, filho. Botei um pra chorar dos caras aqui, Serol. É, Serol, é o amoroso. É o amoroso, é o amoroso dentro da casa, Serol. Tô aqui, tem que botar pra chorar, foi aí? Foi por aqui, cadê o f... Tá atrás, tá na queira da casa, Serol. Tá na queira da casa atrás, ó. Tá pra matar ele, já descer lá pro farol, ó. Eu quero pegar arma de rush, pô. Pra matar o amoroso. Ó, Limpinó, Limpinó, eu vou ouvir o cara ali. Tá sozinho, Serol. Ponto, 142. Tá tremendo, tá tremendo, Serol, aí. Serol, mini-use. Você tem mini-use. Eu sei, eu sei, eu sei. Nossa, porra, piada. Caralho, cara, o geral aí. Mano, o cara tá sem nada, velho. Pode não, troca-tiro, Serol. Cara, calma, sem nada, viado. É, o drop, ele é que foi bem, 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 a gente cai ali, viado. Era pra ter subido mesmo. Ô, gorila, mas você tem que ter detetivo assim. Eu deitei o meu, Serol deitou o dele. Viado, você não... Ó, vou te falar, os dois erros. Você não conseguiu pegar nada do drop. Você não pegou nada, nada. Sabe o que é nada, nada. Você saiu de mão vazia e não deitou ninguém, viado. Então, eu já li, ó. O drop, ele ia dar uma arma pra cada. A gente tava em três, então só dois saiu armados, pô. São duas armas, pô. Só dois. Então, aí. Mas uma ficou com você, viado, porque... Eu não fiquei com nada, senão o Serol ficou com as duas armas, viado. Serol levou duas, Serol levou duas. Serol é foda. Serol levou as duas, viado. Qualquer tio desgraçado. Que dor, se eu peguei uma arma lá na casa desgraçado. Como é que eu fiquei com isso? Só se eu botei uma no... Aí, ó. Que horas? 9h45. Vixi. Nossa, mano. Amanhã é a folga. Que jogo tarde, viado. E se o Flamengo ganhar, vai ver o Corinthians. Caralho, será que amanhã vai ter churrasco em premium do Serol, viado, pra ver o jogo? Se quiser, eu faço. Caralho, eu vou. E a gente abre live depois do jogo e joga o campo. Não, eu vou abrir lá em Twitch amanhã. Live do churrasco? Ih, não vai ter o campo, não? Vai. Ah, então beleza. Tá bom, tá bom. Então, eu broto. Vou falar com o Reinaldo. Fodeu, amanhã é treino em churrasco. Que vida boa da... Caralho. Mil, 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 mil. Mil, 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 cara. Bora. Nada, vambora, Seroka. Confia, filho. Ele vai soltar o bônus, vai soltar o bônus. Mil, mil, mil. Moleque, pulou muita gente, o papo é um só. Não, não, não. Aqui é dois cortes só, viado. Vambora. Já vou fazer o plink pra nós aqui, viado. Foca as armas aí que o plink o pai vai fazer, hein, tropa. Viado, cai na parte de cima aqui vocês, viado. Calma em cima, eu tô garagem, tô garagem junto com vocês. Tem dois caras com a gente. Eu tô forte, hein. Desde que eu tô aqui o reboco, todo mundo. O cara pegou minha arma, viado. O cara pegou a empicuareita, viado. Tá bom aqui, mano. Tá bom. Caralho, Serol, sense horrorosa. Agora é só nós fazer o nome em outro lugar. Caralho, Tioto em cima. Mano, o Max, tá jogando aí. Tá, Serol botou ele pra mamar. Subem tu, Serol, subem tu. O cara tá finalizando no ódio aqui, esse filha da p***. Eu não consegui, viado. Morre aí, morre aí pra fazer outro plink aqui pra nós. E vem jogando pra pé aqui pra nós se juntar, tropa. Morre, gorila. Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Eu tenho moedinha, eu vou voltar. Vou voltar pra aí que você tem também. Eu sei, cara, mas o plink já é pra começar forte, ó. Mano, tem um squad inteiro aqui, viado. É quatro, cara. Quatro, cara. Não, certinho. Deitei um. Vou pegar essa pintura aqui, ó. Pega a pintura e pega o plink aí, gorila. Pra não voltar a Hulk. Serol, segura que eu já subi aí também. Tô segurando, tô só dando anunciadinha aqui. Boa. Peguei o Piccolo. Ih, meu cara me ruxou aqui, o filha da p***. Acredita? Hum, vai morrer aí que eu falo os dois. Cuidado. Caralho, o Chumiru tá com o pacote? Ó, minha habilidade tá carregando. Esse aqui é X1, rapaz. Esse X1, tá doido? Cudeu aqui. E aí, como é que estamos, Serol? Como é que estamos? Ah, era? Os cara dá uns peitos do caralho, Serol. Fala. Porra dos caras peitudo aqui, mas eu enviei tudo na crocô já, buscar. Cadê? Vamos juntar, Kaique. Juntei agora pra gente... Tem que reagrupar em algum lugar, velho, mas não sei. Dá pra você jogar capital aqui, qualquer coisa, velho. Onde eu vou arrumar loot, viado? Eu larguei um marcar aqui, dentro da casa, onde eu tô. Ó, pega a visão, pega a visão. Cai essa lojinha, faz o... Quem é que tá descendo aqui? É o Serol. Serol, faz o plico de lá. Nós junta o... Cara, é na loja. Decapa, decapa aí, tá aí no chão. Deitei. E nós compra o barracão, tá ligado, Serol? Sim, bora. Tem kit, né, bro? Tem, irmão. Quer? Aham. Dropei aí pra tua. Não, não tem kit não, tem kit não. Tem inalador, dropei três aí, ó. Ué, fiquei rukinho, tá? Só botou uma arma pra longe. Tamo aí, a moeda. Mano, eu tô com 9% das moedas. Não, bugar não. Comprar o barracão no gorila. Aí, ô gorila, você tá mó... Viado, o cara tá regulando moeda, viado. É pra salvar os amigos, no bro. Pra salvar os amigos. Se eu não sou herói... Dois minutos, viado. Dois minutos? É, agora tá demorando pra caralho. Vamos pegar o barracão lá de Cachusca. Vamos pegar esse aqui, de pack aqui, ó. Onde eu marquei na reta, filho. Vamos embora. É, sabe o morro aí, Serol. Tem que matar os caras lá, velho, aqui. Eu matei um aqui já, eu matei um aqui já. Mas eu não sei se era o time desse cara, não. Não, não era não. Esse ali tava sozinho, pô. Tô paradão ele ainda. Eu achei que me matou, era ruim, pô. Dá pra matar. Era ruim pra caralho, né, que esse cara... Só me deu o peito, tava sem nada. É, comigo também. Eu escolhi T1, tava fumando. Tava fulminante. Mano. Dropei, dropei o XM8. Peguei carapina aqui, troca. E que era comigo, viado. Agora que eu vim aqui. Da casa verde aqui, mano. Tá onde, Serol? Pera, dessa porra, dessa moita aqui. Outra XM8 aqui na casa aqui. Não dá moita no... Não dá moita no... No chão. Tá ajudado, Serol. Bora. Não dá moita no chão, pô. No chão, segundo. Não tinha mato, não tinha areia pra dar moita. Nasceu o combo. Cara, como é que vai ter uma moita aqui, se não dá... Não tinha areia. Sobe aí, barracão, tropa. Minuto barracolher. Barracolher. Ela tá lhe mandando pra caralho agora pro barracão, viado. Fiz mais um, Plink, aí também. A moitinha paradinha, Serol. A moitinha paradinha. Vai cair logo um drop, filho. Do lado do... Do lado do barracão, filho. Vai ficar rook, viado. É isso. Não tem um drop aqui, ó. Vou ficar embaixo dele pra ele vir mais rápido. O drop não mata mais, não, né? Não mata? Aqui mata. Eu vou upar esse drop aqui, já que vocês estão pegando daí, viado. Pô, daí, Serol. Pra não tomar o apagão, Serol. Não, eu tô de boa, pô. Queria só arrumar uma alpezinha. Faz saudade de jogar com a alpe, viado. Ó, tá subiado que é esse, cara. Porra, cara, ali por cima. Porra, deram o mídia. Porra, deram o mídia. Mano, eu tô com a ajuda, velho. Muitos caras estão todos me marcando aqui, tropa. Tem que ficar de olho pra ver se esses caras não vão descer, velho. Tô olhando. Tô olhando. Mano, pra esquerda, esses caras não... Tem um descendo, descendo, casa de madeira. Dois, 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 dois casas de madeira já. Dois casas de madeira já, velho. Tô vendo. Vou abrir o barracão aqui, tropa. Abre, abre, porque eu tô sem nada, velho. Três, três casas de madeira. Vem cá, vem cá. É só pegar, é só pegar o bagulho aqui. Abre o barracão aqui, velho. Só não cai, velho. Tem três, tem um casa aérea já e... Três casas aérea, três casas aérea. Tem que jogar pra nós, irmão. Não joga aí com o cara, não. Não, eu tô em cima da casa, que não dá pra ele subir em mim, não. Eu vou subir em dez segundos. De alpe ainda, ó. Não vou de alpe, não, Timão. Perdoa. Ruxaram, ruxaram. A gente vai querer entrar aqui. Deu bom? Um capotou já, finalizando. Três quatro de cima. É do time dos caras ali também. Tô estourando o gelo lá, velho. Onde eles estão mais ou menos aí, Timão? Casa L e piscina será o de back. Tá, tô indo. Certeiro. Casa L mesmo? Aham. Vamos pegar a escada da piscina. Um subiu. Deitei um que subiu. Roubaram minha kill, mano, Max. É o Mano Max ali em cima. É o time dele aqui. Que isso, viado? Os caras estão todos aqui já, viado. Toma. Olha o Mano Max aqui. Botei pra chorar. Valeu. Toma, Mano Max. E aí, mano? Qual vai ser? Tem um aqui. Não, matei um aqui. O Mano Max vai querer salvar, pô. Tem um cara esquerdo aqui, viado. Dentro do labirinto, eu acho. O Dak, vê aí. Comigo? Vê se tem pé. Não, não contou até agora. Tô à frente, tô à frente, gorila. Tô à frente. Deixa eu ver. Deu um alvo no barracão, por curiosidade? Não. Olha, seguiu, irmão. Errando o HUD da porra aqui, a lenda. Ele tem pra chorar. Vão comigo. Vão com o Dak lá. Me leu, me dei. E tem a caça. Tem a caça negativa. Vai subir na gente, ó. Pô, tá correndo. Tá correndo. Tá correndo já, tá correndo. Quase quentei do jogo, viado. Bom. Caralho. É modo animajezão, viado. Vou usar esse. É ótimo. Esse jipe aí já chegar atropelando, hein. Deu pra recuperar o jogo, pelo menos, essa aqui. O jipe aí vai separar o time, viado. Vai na sola aqui, mano. Vai na sola? Então bora, então bora. É, viado. Nós já perdemos o primeiro camp já. É, você não tem como perder, não, viado. Caralho, perdemos o primeiro? Perdemos. Trollhamos. Pode fazer isso, não. Pode fazer isso, não. Pode fazer isso, não. Ó, tirotei o Braba em... Porradeiro, porradeiro. Mas a caça tá pra direita aí, viado. A caça tá pra direita aí, viado. O que é isso, cara? É o Mano Max. É o Mano Max, é o Mano Max. Não é aí, viado. Deitei mais um lado. Caralho, o barulho tá aqui o meu, viado. Tô jogando na caça, viado. Boa. Boa. Só cara, só crânio, Dak. É isso. Amassou. Casalho, 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 Casalho aqui na minha frente, troca. Agora tá encostando. Tá fugindo o Casalho, não, bro. Tá aqui, ó. Caramba, tocação no meu. Lançador, lançador. Cara, com as madeiras aqui, na minha frente. Voaram o lançador, voaram o lançador ali. Tem cara aqui, tem cara aqui ainda. Certeza que tem? Tem um barracão aqui, bom. Também. Ó, caindo aqui. Cara, colado comigo aqui, ó. Ah, mano, que isso, viado. Não volto, mano, não volto, não. Já voltei. Vou te trazer já, já. Vou te trazer. Cara, não tem nada aí, Dak. Ele deitou o Serol também, viu. Você morreu? Caralho, Serol. Foi de alpe que ele tá dando? Que isso, time? É alpe, pô. É alpe, é alpe. É alpe, é alpe. É alpe, é alpe. Morreu pra esse cara, cara. É alpe, não é de alpe dele. Tá com o meu nico da p*** ainda, viado. Caralho. Caralho, esse cara aí rebentou meu capa, viado. Porra. Ele tá onde ele? Pô, tá na caixa dele, mano. Vou falar pra vocês, tem um squad vindo já da casa aérea aqui, fi. Vou subir aqui com o Serol, filho. Caralho, deixa ele dar de vida daqui. Não é não? Eu matei ele. Eu confio. Ele tá doido. Me vinga. Que isso? Tem um brinco aí ainda, Serol. Eu dei um capa nele. Vou pegar. Menor. Que isso, Murilo? Caralho, Serol. Eu dei um capa nele, te xei muito caro, pô, viado. Me matou ainda. Esse cara aí é... O cara ele tá roubadão, mano, gurilo. Correu aqui. Não dá pra salvar no barato ainda. Não dá pra salvar no barato, não. Não é porque o Serol tem 400 também. Vou pegar. O cara sumiu aqui, viado. Correu de carro. Pegou carro, pegou carro, Serol. Só direito. Caralho, como é como ir pra aquele cara ali, viado. Mar, que desgraça, menor. Deixar uma arminha boa, né? Não achar um venerinho do sapo. Qual será? Bora na, bró. Cadê a moeda? Cadê a moeda aí? Ramboeira, Maitinho. É que eu vou beber nada. Que isso, daqui. Não faz uma porra dessa não. Não vai não. Fica aí, viado. Fica aí, viado. Por favor. Caralho. Vem, afinal de jogo, viado. Dá pra gente fazer alguma coisa aqui ainda, mano. Se a gente marcar, legal. Tu imagina que juntar os quatro, os três, né? Tem... Mano, tem uma tatuagem aqui, trapa. E tem um drop carro aqui na esquerda, mano. Pô, tem uma tatuagem aí. Pode vir coisa boa. E tem um loot dos cara aí no morro aqui, que a gente pancou. Um gabugado, um dabinzera, mano. Eu tô indo aqui no drop, viado, na minha frente. Deixa eu ver o que vem na tabuagem Moleque, 34 vivos Eu falei que ia virar pro gorila, eu falei Eu falei, cara Cara, minha frente, cara, minha frente no drop Esse loot aqui ninguém pegou, daqui, ó Vê se vem coisa 15 balas só, gorila Squad inteiro, squad inteiro na minha frente Dois direita, gorila Preste atenção, squad inteiro, squad inteiro, caso do God Beleza, é pra descer não? Não, 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 não 170 Mais um ele cai, mais um ele cai Aí deve ter plantado 120, Serol, por causa dos escuros Paraquedas, paraquedas, Serol, quero na casa do God Tem, 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 paraquedas Tem no barracão, Serol, tem no barracão Relógia, velho Derrubei um Aí, vamo lá na loja lá, rapaziada Vamo lá, vamo lá Porra, que pedrado da porra, de ar Tomou, fui até o seu mesmo Pera aí, Serol, dropa aí Eu vou lá também na loja comprar bala de álcool Quantas moedas tu tem? Aí, cara, eu tenho 300 300 300, ele tem Tá em cima, tá em cima de álcool Quer dropar, Serol, tu compra Vou dropar aqui, tu compra Não, eu no Bru, tem moeda aí não, no Bru? Dropei já pro Gorila, velho Vou dropar aqui na loja, Serol, eu dropei tudo na loja Tá, o cara, o cara, a minha frente, troca Tô indo contigo, no Bru Valeu, valeu É o comigo, mô? Vamo passar, foi no meu rei, parqueiro Vai até aqui Tem loot? Tá um Tem, ó, carapinha, irmão Aliás, ó, um brazo da X Pegar a carapinha Ih, não, tá bom pra caralho, loot Pode pegar, tem, ó, Mac 10-3 Vê se tem cara piscina aí Mano, vou jogar pra direita aqui, hein, viado Pra travar os caras subindo, velho É, direitinho aqui, travar aqui no labirinto É goi, não? O cara vai ruxar por dentro aqui, viado Da escola Ó, já tá trocando tiro aqui na frente, Serol Tira aqui na frente, ó Aqui no tiro, lenta, um pouco mais embaixo Meu sonho é de um passe, moleque Cuidado Vamo limpar a negativa aqui, viado Meu B1 Mano, eu deixei um do time dos Mobile ali na frente, viado Minhadaço, viado É time dos Mobile aqui na minha frente, velho Vem, 151 Ficou o número 4, meteu o pé no número 4 Vai por aí, por baixo? Vem, eu gostei contigo, tô contigo, tô contigo Detei, 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 detei o do time dos moleque Aí na frente de vocês, tropa Boa, encostei Aí na pedrinha, ô, gorila Mirei no pouco dele, não pegou Tá de alpe aqui, tá de alpe Viado, continua limpando aqui negativa comigo, tropa Tem mais negativa aí, não Subindo, chegou no pedrão Ah, tô mirando a negativa, gelo, gelo, gelo Boa Não tem mais gelo, não tem mais gelo Relaxa, eu tenho Tá querendo rushar, tropa Dá cover, tropa Sem gel, sem nada Deixou um miadão, tropa Vai de novo, vai de novo Deitou um Deixando em mim, deixando em mim, olha pra mim Tá, tô olhando Mano, vem, 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 tentando Viado, ele tá vindo uns spades ali, numa casa ali, ó DT aqui Deu bem Boa Fui se engano, mata ele, né Boa, boa, boa É isso Ah, isso, caralho Caralho, escudinho tanca, né viado, tem muito capa Tô falando Vou tacar bomba lá Só relar um kit aqui, que eu tô miadão Caralho, escudinho tancaudão, moleque Tô falando, irmão Bodeu é roubar Bizarro, né viado Taca a bomba lá, Serol Ali, ali, ó, marcado ali, ó Caralho, gostou Deu bem? Deu bem? Tá miado, tá miado Mano, pressão alta pra cara aqui, tá miado Vai tomar no max Só os caras daqui de cima agora, 4x3, tropa Deve tá pedra já, mano, deve tá pedra, cuidado Não tô aqui, tô aqui já Eles tão usando, tu sabe, o nome da localização, os caras, hein Chegou, labirinto, labirinto, labirinto Encostei Mano, 67 450 O gelo não sai, viado Mano, tá mecando, bro Dá pra ir aqui, manda então Aqui, ó Vem aqui, vamo lá Olha, irmão, 108, 108 Ruxou, ruxou 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 Só mata, só mata Serol, meei tudo, os caras que tavam rouxando o meu deus, irmão Já, dessa, as troças Eita, atrás, atrás Vou dar pro sol de gol, dá pro sol de cura Mais um comigo Tomamos já, fô, vambora Vambora, valei, timão, vambora Partida sugada, comprei um barracão, pamo um drop e vá Tô com vontade de espirrar da porra, velho Que agonia do caralho E vá, pô Saúde Ontem ele matou, mano, mas pra caralho Tô zoando, fui mal da cara O quê? Nem o Nem o pica Pô, primeiro, ele dá Que ele não é teu patrão, não, cara Xinga ele Que isso, por que isso não? Eu tenho respeito, gurilo Ai, ai, gurila Ai, seu merda Tem que humilhar um cara desses mesmo Não, cala a boca, cala a boca Você foi humilhado agora Você foi humilhado É por isso que eu falo, filha Tem que bater mesmo Que porra é essa? Você se fudeu, você se fudeu Ficou fracão, filha Aí é foda Eu fico até desanimado, senhor Esse cara Esse cara Esse cara é um bandido Ô, gurilo Eu gosto de você, velho Eu vou até participar do Do seu quadro Que você tem no Instagram lá Gemano, conta de inscrito É Não, mas eu só chamo o Milde Ô, não fala do meu quadro, não, pô Faz plin com alguém Faz plin com alguém Muita gente que é viado Não fala do meu gemadão, não, rapaz E aí, gema um Um cara do Discord Pra não ter trabalho Vou logo revelar Não fala do meu gemadão, não, pô Não é possível Que eu não matei aquele cara, velho Tem um calvo da fake aqui, ó Eu vi Eu vi Quadra tem uns caras, hein, tropa Tinha um, tira um lá já, velho Onde dano dentro daquele cara, velho? Vamos ficar até a parte de baixo Dois de lojinha aqui, velho É, então, quadra Com 167 de dano, o cara não morreu, velho Eu tô se separando tudo Tropa avança Bora jogar nos caras aqui, família? Ainda, eu fico a minha Eu fui Já viu onde tá, daqui ou não? Deixa eu ver se tá aqui na Na minha frente Tá na minha frente Deu bem, deu bem E aí, tem outro aqui Me encosta, me encosta Eita, porra Matou eu Boa, gorila Gelo Gelo, gorila Gelo, gorila Meu Deus Meu Deus Eu não quero jogar mais, viado Não, 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 não Ele não fez isso Ele não fez isso Estou no teu gelo Estou no teu gelo E correu, viado Bora, bora Isso aí é porque ele me oprimiu, senhor Isso aí é porque ele me oprimiu Matei logo Matei logo um cara desse, cara Tá na pé, tá na pé Eu já matei logo, cara Fez uma vingança da porra Rapidão, velho Mais de um, mais de um, mais de um, mais de um, família Eu quero que esse nosso pai de tamanho O de cima, Serol Menos 120 nele, irmão Tá na negativa Sem colete Pessoal da peitão que mata? Tá, tá atrás do gelo Tá atrás do gelo, irmão Tá sem colete ele Deteu um já desses, cara Boa Boa É botequinha essas porra, ruxa Estou tomando um tiro lá de cima, Serol Vai morrer, vai morrer, vai morrer É dois, 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 dois Dois aí, Serol Eu deixo em você, irmão Me fudi, me fudi Caramba, antia gelo, viado Deu, eu... Deteu um aqui Tava chegando em 3, viado Tinha o que fazer, né E agora eu vim pro pior lugar do mundo ainda Deu, deu É dois aí, Dak Salvou Acabou o bala Eu tô vindo pegar uma quit, mano Tô sem quit Tinha, meu Deus Eu ia cair na faixa de gás aqui, hein Sem opção Subi na Idak Neve gravada aqui Antes fosse, mano Mano que esse cara Tá no muro comigo Tá no muro comigo aqui Tão subindo aqui Epa Tá subindo Subindo contigo, gulano Tô procurando aqui, Serol Pés em Idak É, tá subindo Um capa Dez de vida a um Dez de vida a um Tá subindo aí Detei um Outro comigo Tá na merda Detei o outro Vambora Eu sou perseguido Caralho, Serol Deu pé, deu pé Descei, descei Estourei a lata, filho Estourei a lata, filho Descei aqui Tava perdido, louco Tava marcando atrás do Da peste do gelo É, aqui vão você me comprar Que eu volto pra minha origem Muito ruim Vai voltar, menor Vai voltar, porra Aqui é a tropa de campo grande Você tinha voltado Molonjão, né, Serol Voltou, molonjão Foi lá em field Caralho Aí, ó Comprar ele barato Pra ele não ruxar, daí Comprar barato Ele cai até lá em pé Essa porra Ó o gorila Dropa uma moeda aí Comprar uma casca, cuzão Deixei só dois pro coração Papo reto Vou te dar essas duas Do coração aqui Tu vai querer? Dropei Não, já dei dash Dei dash Não fez isso não Ué Serol, tu morreu na onde? Brasília? Vamo vingar o patrão, ó Vamo vingar o Serolzinho aí Como é que vai ser, tropa? Pô, não, é patrão mesmo, viado Eu que te revelei nessa Porra, mas eu fico isso aí Eu falei só por causa do vídeo Do mano lá É, você fica assim Me respeita, porra Não foi intencional É, pô Bora vingar Vamo 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 Marcha Caralho, maluco Vamo vora Boa noite, Felipe e Luiz Viado, não vai ligar sem mim não Que eu já sabe Viado Você tá molinho, viado Você tá molinho Eu tô lutando ainda, viado Você já foi pro guerreiro Também Eu tô fodidinho aqui, mano Vai dando analisada no território aqui Essa amiga Essa não vai ser completa, viado Tá os três Tá os três mondados aqui, viado Eu tenho certeza que vai aparecer alguém me espancando aqui a qualquer momento, viado Que isso? Você tá sendo perseguido, hein, senhor? Tipo, é difícil, mano Gelo lá na casa do garoto Tô vendo A peste tá caindo, viado A peste tá caindo também Tem muita gente Parado Ah, mano, alguém passou na minha frente Deitei um, deitei um, deitei um, troca Caralho, cara aqui, viado Tem um aqui, ó Tem um aí já, gorila De lado pra teu irmão Subindo, subindo pra salvar, troca Deitei outro Viado, deitei dois desse time já, viado Mano, Max mamou muito aqui, filho Deitei ali de novo Deitei na biriba Deitei na biriba de pouco Bora, bora, bora Tu me segura Caralho, mano Ah, mano, direita Vai começar Matei, porra Morreu todo mundo Vambora Olha lá, o que eu falei, ó Eu perseguido aqui, ó Cadê? Quem tá morrendo? Olha o perseguido se fudendo aqui, ó Tô indo em tudo, ô, no, bro Aqui o chapéu dele já, viado Valeu, osado Matei Eu tô com medo aqui Vou trazer o Daracalva aqui E aparecer outro Moleque, biriba do fogo agora fez a boa, no, bro Tu derrubou o cara lá, taquei muita biriba Foda o dor pra cara do carai É, então, deitou o cara que eu tinha deitado Aham, ele levantou e deixou outro miado Isso mesmo Esse bagulho é roubado essa pistolinha, mano Ush Comprou, comprou, boa Legal do tizinho, hein E aí, Serozinho, brato, irmão? Tem muito loot aqui, mano Muito Tá moindo, tá moindo, pô Vou comprar uma caça aqui enquanto o Serotho tá vindo, hein, troca Pera aí Não, o que tem de loot aqui é sacanagem XM8 aí no loot Viado, matei o Daracalva de novo, velho Tem alguém aqui ainda, viado Daracalva, matei de novo aqui, velho Cara comigo, cara comigo, cara comigo Vai lá, ó VT1 aqui Comprou, comprou, comprou Tem mais, burro? Rapaz, ele não caiu direto, não Mano, cago no team dos Mobile, viado Cago no team dos Mobile, a caça É, eu tô pertinho agora, agora já volto pro time, já Vambora Vixe, tá vindo pra cá, pra onde eu tô já, mano Eles estão colocando um drop aqui embaixo, mano Pô, silenciador aqui vai dar uma feirada na bandeira Brata aí vocês, velho Bora, tá bolando puta aqui Preciso de esconder de fogo Ali na casa Caiu Como está, moleque? Bule Preciso pegar um colete Carregaram o drop aí, mano Colado comigo já, velho Preciso pra vocês Tô sem colete Sem moeda, alguém tem? Tem, tem 200, viado Aham, colou, colou o Harry Potter aí O restante tá lá em cima, viado Mas tem um que tá avançadão aí, viado Eu acho que é revivido Ele tá de tom, pô, tropa Ih, tá dando tiro, ele Aham Ele tá de tom, pô, viado Viado, porra Fiz um barulho aqui Viado, dá degra Fiz um barulho aqui Firei muito Caralho, moleque Moleque Deu do morro, vai pegar do morro? Dá pra pegar Deu bem do morro, deu bem do morro Dá pra salvar? Caralho, Serol Tem moeda, tem moeda Serol tá amaldiçoado, viado Amaldiçoado, eu vou salvar, vou salvar Meu amigo Mano, não matou um deles lá também, viado O fato é que o que não matou foi o amoroso, viado Então não conta muito não, tá ligado? Tá de alpe, viado Bora descer aqui, viado Serol pegar o loot dele, viado Não dá não, viado Não dá, viado O cara vai dar uma sol, viado Tá correndo, viado Correu, a caça tá nele, viado Os caras tá correndo Ô, esse super chat aí, William Valeu, mano, William William, cadê esse nobrunarigudo? O nobrun tá aqui com o Noe, pô, na gameplay Tá em cima aqui, ó Esquad lá em cima, o pau quebrando Vem, esquece a caça, viado Esquece a caça, busca, busca ele Vamos buscar esses caras aqui Esse cara tá querendo matar ele no paraquedas Já vai virar, mano Ele tá salvando lá no coração É, então Vão, eu tô escutando, passa comigo Passa comigo Tem que ter um Vem, Z O outro aqui também, um Mais doido, viu Mano, dei tiro nesse cara aí Mais dois caras aqui, troca Deitei, deitei, gelo, gelo, gelo Mais, Tech Não tô de tiro Tô indo, tô indo Comigo, derrubei Mano, trocação do caralho Na direita do Cirol aí Cheguei, cheguei, cheguei Quem tá comigo aqui perto? Vou botar lançador aqui, ó Lançador? Vou botar a casa, eu acho Meu Deus, não entendi Tá tô caindo que nem um louco que vier Gorila, casa rosa, irmão Tá bom? Babalzada, babalzada 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 Cirol sentou em pica Casa rosa, casa rosa tem Cirol, você morreu, o cara tava em cima ou embaixo, irmão? Embaixo, só babalzada seca Baú, baú Tá ligado Vem, vem, vem Subi a casa aqui, troca Tô brincado aqui, viado Tô indo aí Subi a casa Tô com tiro Bora levar Tô com tiro Já ralou Deve tá a loja já salvando o mundo Não, na loja não tá não Porque eu tava lá Loja, loja, tem um cara Loja, loja, loja Loja, tem um cara Um ninjinho, ó Vem Tem mais de um, tem mais de um Tem outro dentro da loja Dentro da loja, dentro do Harry Potter Calma Do amor de Deus Mano, sacinho nele, viado Cadê? Deitei ele Irmão Irmão, tô só o miadinho Tem cara que não gasta comigo aqui, viado Vale a pena marcar esses caras Pra não deixar subir Mano, ó o time dos caras aqui dando a volta Vamo marcar esses caras aqui, daqui Vamo, vamo, vamo Vamo deixar sair não, viado Ó lá, já tá negativa já, irmão Vai mirar de alta, eu acho 99 Ranquei coco Ranquei coco ali, viado Time, segura aí que eu tô chegando um squad inteiro aqui sozinho também Um herói Vem, daqui, matar esse cara aqui logo Ah, tá aqui, viado, já Tomei na cara de AWP, viado Vou voltar pra pegar o daqui, vou voltar pra pegar o daqui Caralho, que isso Eu também não sabia não Vai aparecer aí, ó E-Day É louco, é dois Boa Cara comigo Time, tô morrendo, time Morri Não é impossível, velho Ai, time, me pega aqui, número 4 Por favor, gorila Tá roubada, velho Tô trocando tiro com doente aqui, será? Tu voltou ainda, Dak? Ele me salvou Mas eu vou roubar a operação Gorila, tu tem moeda, viu, gorila Marquei o cara comigo Roba o coração, rouba, 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 Dak Um tiro, Dak Gelo, Dak Pulei, par Paralho, caralho, quer pegar o coração? Tem loot aqui, ó Eu perdi a kill ainda, velho Mas tá suave Ah, mano, mas o gás tá vindo, Serol Caralho, fodeu, né E agora? Tu desistiu? Não, mantive, Serol Tá bom Porque meu loot tá gostoso, velho Caralho, mas tá perigoso não Porque eu não sei nem com onde ir, velho Perigoso tá, cusam Qualquer lugar tá perigoso, velho Onde é, onde é aqui, tem que ir Tô procurando aqui, mora Eu acho que eu encontrei, meu parceiro Eu peguei o teu aí, um assobrinho Caralho, Serol E tu atira mesmo, né Tu é louco, né Ah, aqui, o voante aqui, pô Pega o voante, pega o peidante aqui, ó Serol Matei um comigo aqui Você é louco Cadê o Dak, o loot dele Pra eu tentar fazer uma boa? Tá aqui, ó Pinguei, certeiro Na árvore ali Tem cara subindo ali da loja Na árvore? É, deu, né Esse daí da árvore, ó E ninguém com a vista Passando na rua Na árvore aqui da rua Deu bom nobro em cima Deu bom nobro em cima Calma, calma, calma Minha vida é doente Não, mano, eu não vou subir, não Daqui, daqui, daqui Ruxou minha esquerda, mano Carro tudo em cima de mim aqui, velho Vai rebocar, vai Vai te montar peito, vai E aí, gorila Faz moeda, gorila Mano, eu tô trocando aqui em cima Deitei dois Não, velho Cê tava aqui, velho Como é que cê tava aqui Não tá mais, velho Dois caras vindo rebocando aqui, velho Caralho Serão 111,98, velho Como é que não morre, velho Aqui pra mim encontrou 100 e birubiro Cada um 150, 112, sei lá 111,98, velho Rapaz, esse cara Do gás Pegante Porra A gente gerou pouca kill, velho A gente gerou pouca kill Não tá ruim pra gente, não A gente quebrou A gente quebrou Caralho, viado É aí que tu vai morrer Ele vai ficar com a tua porcentagem toda Aproveitando, viado Caralho Vai pros filhos, pô Vai pros filhos Até lá eu já faço uns, cinco Ai, você Não dá pra brincar Oi 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 Jogada do nosso time aqui, ó Jogada Analisaremos Vamos ver a jogada do nosso time Nosso time A gente não ganhou, não, hein, viado Ganhamos? Caralho, viado Finalmente ganhou Como é que perde, senhor? Parece que tá uma meta Parece que nosso time tá o pior do mundo Mas a gente consegue ganhar esse campeonato Como é que pode, né, mano? Ou a gente é muito bom Esses caras são muito ruim, velho Ou não Tomei Valeu quem assistiu até o final aí, tropa Deixa o like Se inscreve aí no canal se não for inscrito Compartilha com seus amigos, beleza? Raipa o vídeo aí Se você não tiver hypado Deixe seu comentário Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo É nóis